Agora, Dona Maria, a senhora se lembra do primeiro beijo? Ah, danada! Lembra? Quantos anos você tinha? E você, seu João, lembra do primeiro beijo? Como é que foi? Será que foi bom? Será que foi ruim? Quero saber como é que foi o seu primeiro beijinho! Meio dia e 46, o Daniel foi para as ruas. Saber se o pessoal lembra ou não lembra do primeiro beijo. Vamos ver! Hoje eu vim aqui no Calçadão de Rio Preto pra falar sobre o amor. Será que as pessoas lembram do primeiro beijo delas? Vamos descobrir! Quanto tempo vocês estão juntos, Thaís? Dez anos. Tá indo pra onze já. Quase onze! E vocês lembram como foi a história do primeiro beijo de vocês? Sim, foi no portão de casa, depois que ele me acompanhou até em casa. Como foi? Voltando da escola, acompanhei ela da escola até na casa dela. Foi no portão da casa dela. E aí foi bom? Foi. Então até hoje é um ano de namoro, de noivado e nove de casado já. E agora com Elias, com quantos anos? Tem quatro anos. Foi fazendo, é verdade, né? Foi fazendo em dezembro quatro anos. Então, como fruto desse amor, dá um selinho pra gente. Vocês lembram a história do seu primeiro beijo? Eu lembro. Como é que foi, hein? O primeiro beijo nosso foi na minha casa. Ela quis conhecer a minha casa, ela viúva e eu também. E eu divorciado, viúva e hoje graças, felizmente, ao lado dela. Amaciado, né? Mas bem casado. Casado, né? Aí eu ia casado. E o primeiro beijo nosso foi na cama. Uma TV, nem tava sentindo a TV. Carmen, foi bom? Foi ótimo. Eu vou pedir pra vocês darem um selinho em comemoração. Luciana, você é casada? Sim, sou casada. Como foi a história do primeiro beijo, seu com seu marido? Ah, foi há uns 15 anos atrás já. Foi muito bom. Tanto que estamos juntos até hoje. Então deve ter sido bom mesmo, né? Mas como foi? Bom. Ah, foi numa noite, né? Num sábado, a gente estava... A gente saiu, né? Foi lá em Talhados. Não sei se você já ouviu falar em Talhados. E a gente se conheceu lá e lá a gente conhecemos, ficamos a primeira noite. Estamos juntos até hoje. Isso que é um beijo bom. Então manda um beijo pra ele. Beijo, meu marido. Te amo. Vocês viram quanta história legal? Mas agora eu tenho uma pergunta. E o seu primeiro beijo? Mira, como foi, hein? Olha a cara. Eu sabia que nem eu me peço, não. Foi ruim. Foi bem ruim. Tinha 15 anos. Foi ruim. Acho que foi na formatura, sei lá, que era alguma coisa da escola lá. E eu beijei o menino e o menino tinha acabado de passar mal. E eu não sabia. E aí eu fiquei achando que eu não ia gostar de beijar nunca mais na vida. Falei, é isso? É isso que falam que é gostoso? Credo. Porque foi ruim, né? Foi nojento. Mas depois, logo em seguida, eu vi que eu gostava. Mas depois, logo em seguida, eu vi que eu gostava, eu também me peço.